Meus amores, vamos começar a nossa aula de hoje com o quadro numérico. Vamos relembrar um pouquinho os números, combinado? Então, vamos lá. Aqui, olha, vamos lá. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, cinquenta e nove. Cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Agora, vamos relembrar, olha, aqui no dez, começa a família do um, começa aqui no dez e vai até o dezenove. E na família do um, quem vai curar na frente? Quem vai ficar na frente? Olha, será sempre, né, o algarismo um. Agora, aqui, olha, no vinte, começa a família do dois, né? Então, olha só, começa aqui no vinte e termina lá no vinte e nove. E aqui, na família do dois, o dois sempre virá na frente, combinada? Lá no trinta, começa a família do três. Então, olha só, na família do três, começa aqui no trinta e termina lá no trinta e nove. Então, quem vai curar na frente? Será sempre, olha, o três. Agora, aqui no quarenta, começa a família do quatro. Isso, do quatro. E na família do quatro, olha, o quatro sempre virá na frente, né? Começa aqui no quarenta e vai até o quarenta e nove. Família do cinco, começa no cinquenta e vai até o cinquenta e nove. E na família do cinco, né, o cinco pega a frente, o cinco mora na frente. Combinado? Deu para relembrar um pouquinho? Então, vamos lá.